Quais são as principais necessidades que essas jogadoras enchem seu saco, seu saco? Tipo assim, tipo, ó, ai, preciso disso aqui, porque assim, também tem a questão de que elas não vivem juntas, né? Elas não atuam no regime de game office e gaming house, mas devido ao cronograma super corrido, elas mesmas falaram que elas estão vivendo juntas já uns três meses, nesse ano de 2023. Então, quais são as principais demandas de um time de esporte eletrônico? O que elas precisam, o que elas necessitam, o que é importantão, o que às vezes é uma bostinha, mas pra elas é o fim do mundo? Cara, é... na real, assim, tipo, é muito engraçado, porque o pessoal geralmente pergunta isso e acha que as meninas dão muito trabalho, assim. Não, não. E na real, não. Não, mas é porque a gente já escutou umas histórias que a gente tem medo do mundo. Não, mas não é nada assim que não dê pra resolver, entendeu? Não é nada, tipo, sei lá, que você vai morrer porque precisa resolver. Então, eu tô morando com elas, né? Esses dias que elas ficaram lá, eu fiquei com elas também. Mas nada muito assim, tipo, você tem que manter alimentado, bem cuidado. É, elas não são muito exigentes, sabe? Tipo, os pais enchem o saco? Não, é difícil. Não, eles não mandam mensagem como é que tá. Ah, a gente tinha, por exemplo, o ano passado a Dayke ainda era menor de idade, né? Então, tinha uma preocupação maior ali, geralmente quando a gente viajava tinha sempre um dos pais junto. Ah, eles iam junto? Iam junto com a gente, acho que mais a mãe do que o pai, né? Maria é uma gracinha, se ela estiver por aí. Aí tinha uma preocupação maior sim, ela mandava mensagem de vez em quando, mas nada fora do normal. A gente entende que é um pai e uma mãe preocupado. Eu tenho meu pai e minha mãe, eles são preocupados até hoje. Não é? 738 mensagens no meio da madrugada, tá? Não, 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 não. E hoje, assim, é mais demanda comum do dia a dia, né? Então, sei lá, tô com fome. O que que tem de jantar hoje? Tô com dor de cabeça, Dani. Tô com dor de cabeça. Não vejo grandes preocupações, assim. O maior debate semana passada foi se elas iam norte-beck ou se elas iam comer em algum lugar. Exatamente, foi a maior preocupação delas. Então, assim, sabe coisas do dia a dia mesmo que você teria na sua casa? Aquela dificuldade, tipo, sei lá, tô lá jogando, caiu a internet. Dani, caiu a internet. Nossa, eu achei que seria muito mais trabalhoso, sinceramente. Não, porque as meninas... A bastarda me cobrou o hambúrguer no dia seguinte. Sim, ela queria no meio dia. Ela queria, eu falei, aí você vai falar com ele. Gente, a bastarda, ela adora. Ela ama, ela adora. Ela chegou aqui falando, quero hambúrguer. Eu falei, hoje é segunda. Não, aí no dia seguinte você mandou, as meninas, tava todo mundo na sala. A gente tava junto também, o palestra tava junto. Todo mundo vendo o jogo, comendo hambúrguer, ele junto ali. Tava bem. E tem isso, sabe? Então, ela tá um clima muito gostoso do time. Não que não tivesse o ano passado, mas, assim, o jeito que elas se conectaram esse ano foi um pouco diferente. Então, assim, às vezes a gente tava lá na GH, veio, ô, vamos ver filme? O que a gente vai assistir hoje? Teve até um episódio engraçado. Que eu tava, eu não tava na GH, e aí elas tavam assistindo The Last of Us. E tavam só elas na sala. Eu cheguei na casa, tava um silêncio na casa. Falei, gente, não tem ninguém em casa. Aí eu fui entrando. Tinha umas luzes acesas, mas nenhum barulho, ninguém. E eu fui entrando, fui até os quartos, desci, fui na sala de treino, ninguém. Aí eu peguei, eu abri a porta da sala. A hora que eu abri a porta da sala, elas olharam pra porta e... Meu, assim, que foi? Tipo de medo? Não, elas não gritaram, mas elas só deram uma... Aí eu, calma, sou eu, sou eu. Ela, pô, a gente tá assistindo um negocinho que se chega no bom silêncio. Então, assim, tá um clima gostoso. É mais coisa do dia a dia. Então, caiu a internet. Dani, caiu a internet. E é aquele, assim, não é o caiu a internet. É, meu Deus, eu vou morrer, a internet caiu. Não posso fazer mais nada na vida. Apareceu uma barata. Como é que elas falaram? Tinha um monstro. Apareceu um monstro. Porra, mas acho que elas contaram essa história da barata. Que, tipo, ninguém quis ir matar, que era gigante, alguma coisa assim. É, aí eu tive que ir lá matar. Aí eu tirei uma foto e falei, pronto, o dinossauro está morto, né? É, acho que é a Dai que me contou essa história. Mas é coisa do dia a dia, assim. Então, é muito engraçado, porque eu acho que o pessoal espera eu falar assim, nossa, eu não aguento mais. Elas são terríveis. Sei lá. Mas é coisa do dia a dia, assim. E elas são bem... Elas são extremamente responsáveis. Hoje a gente deixou elas treinando lá, né? Palestra. Elas ficaram treinando. Será que a gente está treinando? Ou vocês saíram dentro do Alt-Tab? Mandaram o print já? É isso. Então, elas são muito responsáveis. Elas têm uma parceria muito gostosa, muito legal. Então, assim, não tem esses grandes problemas. Não tem. Chegaram mais nossas perguntas aqui, ó. A Julia Granier mandou... Nath Dani. Fofa. Representando lindamente a psico. Queria escutar de vocês se atletas mais novos costumam ter aceitação de psico melhor do que mais velho. Você falou sobre isso, né? Eu falei... Normalmente, os mais novos são mais de boas. É, eu percebo que sim, né? Na minha experiência, pode ser que alguém tenha uma experiência diferente, assim, com algum atleta que tem alguma resistência. Mas, assim, eu percebo que vem mais. A Daiki está no chat e ela falou que a barata era do tamanho da minha mãe. Mão! Ela mandou mão e depois mandou mão. Era muito grande, sim. Era grande, era grande. Viu aí? Atestei por você aqui, Daiki. O Henrique Rios mandou... Vocês assistiram o documentário da Champions, de Valorant e da Laude? Para quem duvida sobre psicologia no esporte, vale muito a pena ver. Abraço a todos. Eu ouvi tudo e, realmente, eles têm um enfoque muito grande lá na psicologia, né? No time dos meninos, no misto. Foi esse que ele estava comentando. Eu acho que todos os times perceberam isso. Eu acho que os primeiros times que perceberam isso foram os times que começaram a ganhar. lá atrás, no LOL. Do nada, os caras começaram a ganhar. Não foi do nada, né? Tinha hora bolas. Por que aconteceu? Nossa, que coincidência, não é mesmo? E aí, eu acho que hoje em dia é bem consolidado. Eu acho que quase ninguém não tem psicólogo, né? Acho que tem alguns times aí que não tem. E não estão ganhando. Ou tem mais ou menos. Ou tem mais ou menos. É, ou tem, assim... Como assim tem mais ou menos? Às vezes o psicólogo não está tão presente. Ah, isso é uma parada... Tem um formato ideal de como trabalhar com o psicólogo no esporte? Tem o que a gente considera ideal. É, mas é a condição de vocês, né? Assim, tem o ideal e o que a gente vê na prática, que às vezes é o que dá, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer é sempre ter uma estrutura que eu penso. E aí, dependendo... Como eu já trabalhei em alguns times, eu falo... A gente consegue fazer isso? Ah, Nath, não. A gente não consegue. Então, tá. Vamos adaptar. E aí, tem que adaptar. Claro que não vai ser a mesma coisa, não vai ser tão efetivo e tal. Mas, às vezes, é o que a gente pode fazer, né? Então, às vezes, fazer alguns ajustes... E como que é o ideal? Assim, o que eu gosto, né? É a gente conseguir ter um trabalho em grupo uma vez por semana, porque eu acho que isso é essencial para formar essa coisão de grupo e, às vezes, trabalhar algumas demandas que surgem aí. Atendimentos individuais. Eu gosto de fazer a cada 15 dias com atletas, porque eu acho que dá uma estrutura melhor, que é o que eu faço com as meninas hoje. Mas esse atendimento, ele é bem focado para o esporte, não é? Era a coisa pessoal da vida. Sim. Assim, às vezes acontece, porque isso vai influenciar o desempenho, vai afetar a performance do jogador, da jogadora, mas trago isso também, trago esse acolhimento quando é necessário, mas quando a gente vê que é uma demanda muito profunda, muito clínica, a gente encaminha, né? O atleta pode ter dois, ter o psicólogo da vida real. Da vida real. É bom ter dois ou pode ser você, os dois? Assim, eu sugiro sempre a terapia para todo mundo, então, assim, seria bom, porque aí ele consegue aprofundar em certas questões que a gente não consegue aprofundar dentro do esporte, né? Então, eu já tive atletas que fizeram os dois e era ótimo, assim, porque às vezes eles vinham, Nath, trabalhei isso na terapia, olha só, e aí eu falo, é isso aí, vamos lá, sabe? E aí aplicava essas coisas para o desempenho. Ideal ter dois, mas a gente sabe que às vezes não acontece, né? Enfim. Mas se for para ter outro de fora, por exemplo, tem um problema de ética que seja você, as duas, tipo assim, ela vai lá, se consulta com você e aí a da vida é você também ou é melhor achar outro? É melhor que seja outro, assim, porque como eu estou no contexto ali do time, às vezes ela quer falar, nossa, Nath, causou o negócio, encheu o meu saco no grupo, entendeu? E aí tem esse espaço também de conseguir falar com o psicólogo clínico sobre isso. Além disso, né? Eu gosto de ter esse acompanhamento de treino e de campeonato, de estar presente no campeonato, para mim é extremamente importante, porque lá você coleta demandas, faz toda uma análise do jogo, da comunicação, do que está acontecendo. Às vezes a gente pega algumas coisas ali que, às vezes, como é do psicólogo, a gente pega essas questões e ter esse contato direto com a comissão técnica. Então, tipo, eu falo com palestra e com o caminho bastante, às vezes, como eu não jogo tanto Valorant, estou jogando agora, aliás, eu pergunto para eles, tipo, isso daqui é normal? O que está acontecendo aqui, sabe? É normal estar essa feira da fruta na comunicação neste momento? Você leva a questão do time você para ela, você como manager, você olha, aí você sente que as meninas vão falar e você fala, ó, Nath, se liga nisso aqui, que blau, tá ligado? Rola? Rola. É porque, pelo menos da minha experiência, ajudava muito quando o manager trazia as informações, porque, que nem a Nath, tem toda essa estrutura que ela acompanha o time, cara, sei lá, você está sempre lá, eu não sei falar a quantidade de dias porque a Nath está sempre acompanhando a gente, mas eu estou lá todos os dias e eu estou lá no momento que, às vezes, a Nath não está, então, tem coisas que, às vezes, eu observo que eu converso com ela, falo, ó, Nath, percebi tal coisa, não sei se está acontecendo alguma coisa, não vou me aprofundar, mas acho que é importante você observar isso e ver se realmente tem uma demanda ali que precisa ser trabalhada. Eu acho legal que, por causa da minha formação, às vezes, eu levo algumas coisas um pouco além. Eu ia elogiar isso, porque é, tipo, muito bom porque, às vezes, a Dani tem um olhar também analítico, porque a nossa formação faz a gente ter isso e, às vezes, ela fala, nossa, Nath, olha isso aqui e, aí, eu, putz, vou ficar atenta, sabe? E ela é muito boa em respeitar o meu papel também, tipo, ela não invade o meu papel nesse sentido. A gente conseguiu fazer essa divisão muito bem, mas a gente se complementa, é ótimo. Sim, dá muito certo, assim, porque, às vezes, ainda mais porque a gente é de linha diferente, né? Mas já aconteceu de, tipo, eu estar assistindo o jogo, eu falei assim, Nath, olha a cara da fulana. Eu tô vendo, ela não tá bem, tá acontecendo alguma coisa. Aí ela, assim, como assim? O que você viu ali? Aí eu falo, não, ó, percebi que quando ela joga, ela fica assim, 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 e tá assim, assim, assim. É isso que eu tô vendo. Então, tá me mostrando que tem alguma coisa acontecendo. Pode ser bom, pode ser ruim. Sim. Faz a sua análise, né? Então, eu consigo aprofundar. Chegar num approach diferente. Exatamente. Então, assim, às vezes isso acontece e tem muito isso, assim, o que eu precisei aprender no começo, porque a Liquid foi meu primeiro time como manager. Então, eu vim da psicologia, então eu cheguei da psicologia. Aí, no começo, eu ficava assim, e agora? Eu falo com a menina sobre isso, eu passo pra Nath, porque às vezes chegava a demanda no dia que ela não tava lá. Aí eu, assim, e agora? Eu intervenho, não intervenho. Então, eu ia, Nath, ó, e aí, o que você acha? Entendi. E aí, a gente foi encaixando e a gente achou um ritmo muito bom de trabalho aí no meio. Da hora.